Cavar, fotografar, anotar e até desenhar, o trabalho da arqueologia não é fácil, mas esses jovens pesquisadores estão empenhados para descobrir evidências sobre como era a vida por aqui há muito tempo atrás. O projeto Territorialidades Ameríndias surgiu no ano passado e explora o passado do Alto Vale. A coordenadora do projeto, professora Naufis, explica que a arqueologia catarinense até então focou mais no oeste e na costa do estado. O vale ficou entre essas duas áreas e, do meu ponto de vista, ele nunca foi tão enfatizado nas pesquisas arqueológicas, então isso sempre ficou como o que está acontecendo aqui no meio. Até a Gruta do Tigre, ponto turístico famoso de Rio do Oeste, virou sítio arqueológico nas mãos desse grupo de alunos e professores de diversas universidades do país. A Monique é de Uruçanga, sul do estado, e cursa biologia. E poder estar trabalhando com a arqueologia do nosso estado, para mim, é muito grandioso. É um prazer estar me envolvendo com os nossos antepassados e sobre a história de todo o nosso estado, cidade, país, tudo o que pode trazer sobre isso. Através de unidades de escavação como essa aqui atrás, é possível encontrar registros arqueológicos de milhares de anos. Por exemplo, uma fogueira, que data de 8.500 anos atrás. E o trabalho para isso é bem minucioso. Todo mundo que vem aqui fica falando que a gente tem que ter muita paciência, a gente tem que ter mesmo, né? Porque a gente trabalha com pequenas colheres de pedreiro, que não são as mesmas que o pessoal usa em obra, são menores. A gente usa pincéis e a gente usa espátulas de madeira. E a gente vai descendo de 5 em 5 centímetros, ou às vezes de 2 em 2 centímetros, dependendo. Então é uma raspagem bem, bem de leve mesmo, para que a gente possa deixar as coisas no lugar. Olha só o que dá para descobrir. Essas cores diferentes na terra indicam mais de uma ocupação nesse local. Já a parte preta indica que esses povos, mesmo há milhares de anos, construíam fogueiras para se aquecer. E enquanto a gente estava por lá, uma descoberta. Essa lasca pode indicar algum objeto que era usado pelos antepassados do Alto Vale. Ufa! O trabalho é difícil, mas as descobertas compensam. Como a gente vê agora o piso contemporâneo, a gente tem a impressão de que sempre foi assim. Mas na verdade, esses abrigos, eles têm a sua própria dinâmica de formação. Então a parede era em outro lugar, a área do piso era inclinada de um outro jeito. E essa é a nossa intenção aqui, junto com a arqueologia. Então trazer esses dados da paleontologia, dos fósseis, vendo esses organismos e como eles nos contam esse ambiente do passado. Essa turma já está se despedindo de Rio do Oeste, mas o trabalho por aqui vai até o dia 22. Como o projeto funciona em sistema de rodízio entre os voluntários, outros alunos devem chegar ainda essa semana. Talvez a gente possa produzir um conhecimento diferente sobre o Alto Vale do Itajaí, pensando nessas primeiras ocupações. Então é uma coisa que a gente tem muita história ainda para contar.